Segunda é segunda, não tem feriado, escutando música boa o dia inteiro. Ai, galera, bora nadar! Galera, não! Gente, por favor, por favor! Toxinha! Os seus nervos estão muito debilitados. O ideal é que você mudasse de trabalho, de vida, de cidade. Olá! Hoje eu vou ajudar vocês a realizar o sonho da aposentadoria calma e tranquila. Gente, tá... Joana, parece que tem uma escola de samba aqui dentro, hein? Imagina, Valdez! Olha aí, vizinhos! Vocês precisam sair dessa casa, vender, alugar, passar pra frente. A gente não consegue vender essa casa, a gente tá preso aqui. Amor, não vai se agitar, o filho do vizinho toca bateria! Avisa seu amiguinho, Walter, a gente estimula as artes. Ah, estimula as artes, então por que tu não faz um origami, uma pintura, um aquarelo? Cala a boca, Valtinho! Vem cá, tu não acha que tá muito tarde pra tá dando uma flecha dessas, não? Eu já te vi aí, Valtinho! Rude ser eu, hein! Você quer guerra? Não. É guerra que você terá. Três, já! Segura aí, só cuidado com o ron de galho, hein? Joana, eu sou um homem desesperado, eu não tenho nada a perder. Pra mim já deu, Joana. Vai, o que é isso? Só um tirinho, ó. Tchau, 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 tchau.